Esse é o show de lançamento do vinil Volta à Estrada com o Tarsi Banda. O vinil, durante a feira do vinil, chamando Volta à Estrada, é um pouco paralelo com isso, que o vinil tem tido uma volta, um retorno, ele tem retornado. A indústria do vinil, o vinil Brasil, está retornando ao Brasil, está retornando à produção de vinil aqui no Brasil. A prensa, o vinil está voltando à estrada. E essa Volta à Estrada é um pouco assim, nasce desse desejo de retorno. Primeira canção, antes de chamar a primeira canção, vou chamar os músicos aqui. Na bateria, o Marcelo, no baixo e contrabaixo, o Fred, no teclado, o Tarso, na guitarra, o Luciano, no trombone, o Fabrício, no citarindiano, o Adriano. Então, como eu disse para vocês, essa Volta à Estrada tem uma certa influência. A vontade e a esperança de um dia percorrer o Brasil de trem. As brincadeiras de criança na Estação Férrea, de Porto União e União da Vitória. A vontade de mostrar arte, música própria e instrumental, misturando vários ritmos com temperos orientais. Vontade de voltar à estrada da música, registrando em vinil uma fase criativa inspirada em vivências cotidianas. E tem ainda uma curiosidade. Na introdução e no final da música, vocês conseguem captar um pouquinho daquela música do incrível Hulk. Quando o David Banner volta para casa, depois de ter se transformado em Hulk, rasgado toda a roupa, ele volta para casa com aquela roupinha em farrapo. Então, com vocês, vamos escutar a Volta à Estrada. Aplausos 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 Amém. 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 Obrigado. A próxima música chama-se O Balo. O Balo foi composto em julho de 2012, no bairro Alto, em Curitiba. O Balo lembra uma música grega que também lembra a abertura de um programa da madrugada, aquele do Amaury Jr. O Balo tem um ritmo dançante, latino, ou talvez do sudoeste europeu, ou daqui mesmo, do centro-oeste, do centro-leste do Paraná, Curitiba. Vamos escutar O Balo. Vou chamar ao palco agora o John Tell. O Balo. 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 Se inscreva no canal 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 Vurdon em Rumani Rumani é a língua dos ciganos Vurdon em Rumani significa carroção Então é uma música que foi inspirada nessas casas Essas casas Casas nômades cheias de adereços dourados Enfeites coloridos, enfim, puxadas a cavalos bem cuidados, pois é nessa viagem, a cavalo que embarcamos no Vurdon Passageiro, da Índia ao leste europeu, do leste ao oeste, mas é daqui, é daqui mesmo, daqui de Curitiba, Paraná, vamos escutar então o Vurdon Passageiro. Vurdon Passageiro 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 E beber um gole de vinho consagrado Já que estou com fome Vou parar e comer um pouco de pão Abençoado Já que estou cansado Vou parar e sentar um pouco Na sombra Nesta árvore E as emoções descansam Num banco prateado E a razão nos abandona Frutua no lago Minha vida se aproxima Do galope e soltário Minha vida se aproxima Do galope e soltário Minha vida se aproxima Do galope e soltário Minha vida se aproxima Do galope Minha vida se aproxima 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela foi composta em abril de 2013 em Iririu, em Joinville, Santa Catarina. Essa música tem a referência nas Irish Sessions, nas sessões irlandesas, em tradução livre, das terceiras melhores classes dos navios de imigrantes irlandeses para a América do Norte, das Irish Sessions de Dublin e nos extremos norte e sul da ilha. E também, como uma canção de aniversário, ela é feliz. É como uma celebração. Acordes felizes como a risada de uma criança. E uma brincadeira de melodias. Essa música é um presente sonoro. Vamos escutar então canção de aniversário. A CIDADE NO BRASIL 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 Chama-se História Sem Fim A História Sem Fim É como o início das ideias Para esse disco Para toda essa história que está acontecendo E eu tenho particularmente Uma ligação muito especial com ela Porque eu vi ela nascendo Eu e o Tarso dividimos a mesma república Por muito tempo Então eu vi ele criando Essa música, ele testando E tem muitas dessas brincadeiras Dos testes mesmo, do som Computador falando com o instrumento Instrumento falando com o computador Passando pela placa de som Da placa de som indo para a mesinha Da mesinha, indo para a caixa Essas coisas assim Parece mentira Mas é uma história sem fim Com vocês então vamos escutar A História Sem Fim A História Sem Fim A História Sem Fim Se inscreva no canal 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 O amor de uma mulher O amor de uma mulher é um poder da natureza Uma coisa tão poderosa E ao mesmo tempo tão sensível E sutil E que está simples Na simplicidade do brilho de uma flor E claro Na sua efemeridade De existir mesmo que por um simples momento Viva o amor de uma mulher Vamos escutar então O amor de uma mulher Um, dois, e aí Um, dois, e aí Vestida de orgulho Carente de amor Procura na noite Por sombra e calor Vestida de jeans Com frio nos pés O amor é como a faca Cortando o coração Vestida pra noite Com brilho de uma flor Mulher O amor, amor O amor de uma mulher O amor, amor O amor de uma mulher O amor, amor O amor de uma mulher O amor, amor O amor, amor O amor, amor O amor, amor O amor O amor, 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 amor Se inscreva. O amor de uma mulher é o brilho de uma flor O amor de uma mulher é o brilho de uma flor O amor de uma mulher é o brilho de uma flor O amor de uma mulher é o brilho de uma flor O amor de uma mulher é o brilho de uma flor O amor de uma mulher é o brilho de uma flor A próxima canção se chama Tango Ligeiro Então o que a gente pode falar sobre o Tango De bares a cabarets porteños De aniversários a lamentos De romances a separações Tango Ligeiro foi composta em 2012 No bairro Alto, em Curitiba, Paraná Vamos escutar então Tango Ligeiro foi composta em 2012 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto